E aí, onde é que é o fluxo dançante? A briga de perereco, rala coxa é na onda de hoje? Eu só tô precisando de saber isso, a última informação que falta, hein? E aí, DJ Ney, esporte cachorro! Hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Dá um golão no lança, fuma cigarro ao contrário Vê se a ruiva é ruiva mesmo, mastiga a velha com mel Manda foto, país pelado com três no motel Hoje é combo de corote, hoje eu vou cheirar rapé Chama o Fabio Assunção pra ir pro bar, toma café Sexto, sexto, trago motor da PCX Se os homens me perguntam, onde a boca? Embaixo do nariz Sexto, sexto, trago motor da PCX Se os homens me perguntam, onde a boca? Embaixo do nariz Embaixo do nariz Embaixo do nariz Se os homens me perguntam, onde a boca? Embaixo do nariz Nós erros em cara Hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Dá um golão no lança, fuma cigarro ao contrário Vê se a ruiva é ruiva mesmo, mastiga a velha com mel Manda foto, país pelado com três no motel Hoje é combo de corote, hoje eu vou cheirar rapé Chama o Fabio Assunção pra ir pro bar, toma café Sexto, sexto, trago motor da PCX Se os homens me perguntam, onde a boca? Embaixo do nariz Sexto, sexto, trago motor da PCX Se os homens me perguntam, onde a boca? Embaixo do nariz Embaixo do nariz Embaixo do nariz Se os homens me perguntam, onde a boca? Embaixo do nariz Nós erros em cara Hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Dá um golão no lança, fuma cigarro ao contrário Vê se a ruiva é ruiva mesmo, mastiga a velha com mel Manda foto, país pelado com três no motel